Muito boa tarde, vamos então dar início à audição da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, requerimento do Grupo Parlamentar do PS sobre as altas sociais. Temos connosco a senhora doutora Maria João Quintela, vogal da direção, e a senhora doutora Filomena Bordal, assessora da direção. Muito obrigada pela vossa disponibilidade e pela vossa presença. Creio que vos foi enviada a grelha dos tempos. Nós temos agora uma intervenção de quatro minutos do Grupo Parlamentar do PS, seguida de uma resposta da parte da Confederação, e depois os diferentes grupos parlamentares têm quatro minutos e, consoante o número de intervenções, depois terão no global a totalidade do tempo para uma resposta única, para uma resposta em bloco. Eu vou-vos dar aqui, para depois também ser fácil para vocês ver o nome, está bem? É a deputada Susana. Então vamos dar início, dou a palavra à senhora deputada Susana. Muito obrigada, senhora Presidente. Susana Correia. Cumprimentar, senhoras e senhores deputados, cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a doutora Maria João Quintela e a doutora Filomena Bordal, e agradecer uma vez mais a presença nesta Comissão de Saúde. Esta audição requerida pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista vem no decorrer da apresentação do relatório do 8º Barómetro dos Internamentos Sociais, com fotografia a 10 de março e apresentada pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, e continua a ser um ponto preocupante o número de internamentos inapropriados que permanecem nas instituições de saúde, a aguardarem respostas, respostas sociais e outras respostas que não sendo sociais têm um carizmo muito importante, como é a Rede Nacional de Cuidados Continuados. Há três causas, quatro que nós colocamos aqui depois de lermos este relatório, que têm a ver com, por um lado, a insuficiência do número de câmaras disponíveis na Rede Nacional de Cuidados Continuados, com os ERPIs, outras causas de ordem organizacional e causas também que têm a ver com o tempo de demora e de resposta e de articulação entre os vários serviços que são chamados, entre as várias instituições que são chamadas, tomar as decisões da melhor resposta adequada ao utente que nós temos numa situação de internamento inapropriado. Há medidas que foram sendo tomadas pelo anterior Governo, nomeadamente a Portaria 38A-2023, com a primeira alteração da Portaria 256-2023, em que chamam à parceria e à resposta neste conjunto de necessidade de respostas sociais, um conjunto de instituições, e aqui temos a CNIS, que nós entendemos importante esta experiência das instituições de cariz social fazerem parte e terem sido ouvidas também no desenho desta portaria. Passado o tempo que já passou, desde a criação da portaria e da sua implementação e de continuarmos a ter em cima da mesa uma dificuldade grande, que é darmos as respostas adequadas a estes internamentos inapropriados. O que nós esperamos da parte da CNIS é da vossa experiência no terreno e através destas medidas que nós temos também implementadas, o que é que poderemos esperar na melhoria ou de criação de novas medidas. Aqui chamar-nos um bocadinho à nossa criatividade, tendo em conta a questão do apoio domiciliar, as audições que nós fomos tendo aqui nesta comissão sobre este assunto, põem muito o foco no apoio domiciliário, na desinstitucionalização e embora se foque na Rede Nacional de Cuidados Continuados, a verdade é que a Rede Nacional de Cuidados Continuados tem um cariz muito de saúde e de recuperação e nós aqui gostávamos de saber em termos de respostas sociais também, dada a sua importância na articulação com o setor da saúde e a própria pressão que a ausência dessas respostas e da brevidade dessas respostas se colocam nos internamentos nos hospitais. Uma das perguntas que eu trago para colocar às senhoras enquanto representantes do CNIS é efetivamente como é que nós conseguimos, e nós estamos numa fase final já de audições, falta-nos o senhor secretário de Estado da Segurança Social e falta-nos o diretor executivo, mas o que é unânime em todas as audições que temos feito é a necessidade de articulação e de doente que está numa instituição de saúde o tempo que demora a sair da instituição de saúde para a resposta social e a resposta social adequada, quem é que é este organismo ou este grupo de trabalho ou esta comissão que faz este trabalho de articulação e de resposta célere, no fundo, neste resultado que nós temos do oitavo barómetro, não é só o número de camas ocupadas, é também o tempo que demora a darmos uma resposta necessária. E agora agradecer mais uma vez a presença e muito obrigada pelos esclarecimentos que nos possam trazer. Muito obrigada, senhora deputada. Passo então a palavra à Confederação Nacional das Instituições Solidariedade, doutora Maria João, caso queira repartir, ou agora ou depois, sintam-se à vontade. Muito obrigada, doutora Ana Brunhosa, presidente desta comissão, e também aos senhores deputados e aos senhores deputados aqui presentes. Nós, a CNIS, estivemos aqui em outubro, em outubro de 2023, precisamente para esta questão, mais ou menos, e fizemos chegar também à Assembleia os nossos estudos, os estudos que temos feito, a preocupação que temos com estas questões que foram colocadas, doutora Susana Correia, e assim, rapidamente, queríamos dizer o seguinte, nós estamos sempre disponíveis porque a nossa população é uma população muito carente. A nossa população é, a população é, em regra, costumamos dizer que ninguém quer, as pessoas são os mais pobres, os mais dependentes, são os mais deficientes, e portanto, é uma população que tem características, que precisava de ser olhada como uma população da excelência para cuidados. Portanto, acontece que, nomeadamente, relativamente às altas, às camas chamadas indevidamente ocupadas, que eu acho que valia a pena refletir o que é indevidamente ocupado, por uma população que cada vez vive mais tempo, tem patologias que podem ser de maior dependência e que vão cada vez mais tarde para as instituições, porque a verdade é esta, não é o padrão de antigamente, é que as pessoas reservavam um lugar na instituição e depois iam para lá de certeza e ainda iam pelo seu pé. Hoje, a maior parte das pessoas não vão dessa forma. E, portanto, temos uma população com muitas carências, famílias que prestam cuidados também já envelhecidas ou não existentes ou ausentes, se forem mais jovens, porque há um fator migratório importante nesta questão. e também se nos colocam as questões relativamente ao próprio modelo de como o hospital olha para os mais velhos portugueses. Nós temos mais de 20% da população idosa com 65 e mais anos e será que o paradigma hospitalar tocur é suficiente porque chegam-nos pessoas que realmente ainda precisam de cuidados. Não digo hospitalares de internamento, mas de continuidade de cuidados. E depois temos a dificuldade que estamos, digamos assim, entre a saúde e o social, nem sempre articulados com outras problemáticas, muitas vezes até de justiça e maus-tratos e tudo isso e, desde uma, ou temos recursos suficientes para prestar cuidados de qualidade, nomeadamente em circunstâncias de muita interioridade, em que há poucos recursos, há poucos recursos humanos, há dificuldade de fazer as escalas, há dificuldade de acesso às especialidades, nomeadamente todas elas que fazem parte daquilo a que hoje chamam aos mais velhos, enfim, um conjunto de comorbilidades. E, portanto, as pessoas saem realmente da situação aguda, podem sair bem e tratados da situação aguda, mas levam consigo situações crónicas que depois precisam de cuidados. Não precisam só de cuidados. Isto é, as camas sociais não são apenas sociais. E os entretamente indivíduos? Não sei se são indivíduos ou se os próprios hospitais também estão preparados para ter uma população cada vez mais envelhecida e que necessitaria de um período, provavelmente, entre os dois internamentos para fazer face às suas dificuldades. Eu passava, não sei se a senhora ainda tem algum minuto, um segundo. Tenho um minuto, os meus cumprimentos à senhora Presidente e a toda a Comissão, às senhoras deputadas e aos senhores deputados. A pergunta foi muito clara. Como é que nós conseguimos, que sugestões é que nós temos para apresentar, para conseguirmos a articulação em tempo, para encontrar a resposta mais adequada para estas pessoas? É um grande desafio, é aquela pergunta que vale milhões e que não se pode reduzir apenas esta resposta à Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados, nem aos ERPIs. Há, de facto, outras respostas que temos que equacionar e ainda mais outras que temos que descobrir e temos que estar nesta atitude de construir novas respostas porque a problemática também é nova e está encrescendo. O nono barómetro, se não fizermos nada, vai ser superior ao oitavo. E nós temos ao nível da saúde, da segurança social, perdão, para além do ERP e do lar residencial, que aliás é definido na portaria que a senhora deputada fez referência, e da Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados, que não é uma resposta exclusiva da saúde, tem também um cariz social muito grande, temos o apoio domiciliar e temos uma outra resposta que não é falada, que é o acolhimento familiar de idosos. É muito falado o acolhimento familiar de crianças e jovens, mas não é falado e existe o acolhimento familiar de pessoas idosas. Obrigada, muito obrigada. Peço desculpa, mas temos depois também um plenário e, portanto, hoje temos que ter mesmo aqui algum rigor nos tempos, embora não saiba muito bem aproveitar do vosso conhecimento. Passo já a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do PSD, a senhora deputada Andréia Bernardo. Muito boa tarde, senhora Presidente, senhores deputados aqui presentes, e também agradecíamos em nome do Grupo Parlamentar do PSD a presença aqui nesta nossa comissão, a doutora Maria João Quintel e a doutora Filomena Bordal, e também a exposição que hoje também agora aqui também já nos apresentaram. Primeiro de tudo, partilhar convosco que é de enorme interesse e relevância e importância este assunto para o PSD. O 8º Baróton de Internamentos Sociais apurou que o Serviço Nacional de Saúde tinha, em 20 de março de 2024, 2.164 camas ocupadas com pessoas inapropriadamente internadas. Isto significou 11% total de camas do SNS. Em Lisboa e Valdotejo, como todos nós sabemos, que é a região com o maior número de internamentos inapropriados, representando cerca de 80% destes internamentos inapropriados. Mas acompanhando estes números, o PSD olha para estes dados com grande preocupação. E no seguimento das várias audições, que também esta comissão já recebeu, podemos concluir que existiu, no passado, uma falta de preocupação para com este setor. E, acima de tudo, um abandono, como também já aqui explanaram, de milhares de doentes, como também sujeitos a alongamento de internamentos longos. E assim concluímos que enfrentamos também no setor da saúde, e não só, heranças pesadas também do Partido Socialista. Sabemos bem que instituições de solidariedade são essenciais, e como hoje também já aqui referiram, e podemos dizer, cruciais neste processo, entre a saúde e apoio das pessoas mais idosas. Acreditamos que a saúde neste setor, e neste problema em concreto, não é apenas do SNS, é também das instituições sociais, é dos privados, é do terceiro setor, é de todos, para que em conjunto conseguirmos então dar estas respostas. E, acima de tudo, dignificar esta atuação humana. Apresentando também este cenário, gostaríamos de realizar algumas questões para também contribuírem para o nosso trabalho aqui na Assembleia da República. A avaliação, qual a avaliação que faz esta Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, sobre a evolução dos internamentos ao longo destes últimos oito anos? E que reflexões, em concreto, propostas, sugestões, trazem-nos também que poderiam ser aproveitadas e ponderadas também para nós também as seguirmos? E concretamente, na medida, as instituições sociais consideram que podem concluir, para contribuir para a redução destes internamentos, podem ser também um pilar. Sabemos que o vosso trabalho é extremamente importante, quer nos cuidados continuados, mesmo paliativos, e, claro, também nas estruturas residenciais para idosos, como também já o referiram. Mas também a nível da disponibilização de estruturas residenciais e domiciliárias. Consideram que este apoio poderia ajudar mais no apoio domiciliário e o apoio diferenciado. Consideram importante criar mais equipas, assim também como equipas de apoio diferenciado, para também, claro, darmos essa estrutura mais diferenciada às pessoas mais idosas. E também, para terminar, sabemos e tivemos algumas informações que algumas instituições não têm sido ressarcidas de UIVA, o que também poderia contribuir para este apoio, concretamente. Conseguem confirmar-nos se essa informação é verdadeira? Relembramos que este também é um dos eixos do Plano de Emergência da Saúde, que o Governo apresentou, e prevê, na parte referente, os cuidados urgentes, libertar camas indevidamente ocupadas por situações sociais nos internamentos dedicadas a doentes com patologia aguda. Isto quer dizer que o PSD está preocupado com esta situação. E, assim, estamos empenhados em resolver este assunto no setor social, quer privado, mas, acima de tudo, com a vossa colaboração. E obrigada por hoje ter metade aqui presentes. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, à Sra. Deputada Sónia Monteiro. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Doutora Maria João Quintela e Doutora Filomena Bordal. Muito obrigada por estarem mais uma vez aqui connosco na nossa Casa da Democracia. É importante ressaltar que os internamentos sociais devem ser conduzidos de forma ética e respeitando os direitos e dignidade dos indivíduos envolvidos. Nós sabemos que as IPSS desenvolvem muitas atividades de solidariedade social no nosso país, como domínio da segurança social e saúde e educação. Numa relação próxima à população e de cooperação com o Estado, as IPSS costumam dar resposta aos cidadãos mais vulneráveis em emergências sociais. Mas a sua atuação não se limita só ao setor social e solidário. Estas instituições assumem uma especial importância, principalmente nas zonas interior do país. Desde 2021, a título de exemplo, várias unidades de redes continuadas fecharam por não conseguirem suportar os custos, o que faz uma correspondência de um decréscimo de 342 camas. O Estudo Nacional de Cuidados Continuados indica que a diferença que o Estado paga real, o custo real de cada utente, pode chegar a 500 euros ao mês, nas unidades de longa duração, ou seja, em treinamento superior a 90 dias. A atualização dos preços deveria ser anual, com base na inflação, e não está a ser feito. Dito isto, eu pergunto, qual é o Estado da IPSS neste momento em Portugal? E quando pergunto, o Estado refirmo objetivamente à capacidade de desempenho do seu papel social em forma plena. E quais as maiores dificuldades que as IPSS enfrentam neste momento? Este ano e segundo a oitava edição do barómetro dos internamentos sociais, os internamentos inapropriados nos hospitais do SNS aumentaram, assim como os seus custos. Os internamentos sociais, que em março deste ano representavam 11% do total de internamentos em hospitais públicos, têm um custo anual e, de acordo com o barómetro, pode ultrapassar os 200 milhões de euros. Os dados deste barómetro também indicam que 378 mil dias de internamentos inadequados, um aumento de 13% em relação a 2023. Assim pergunto, na vossa opinião, o que é que nos levou a esta situação? E também, como pode a capacidade de resposta da Rede Nacional de Cuidados Continuados ser melhorada para reduzir o número de internamentos inapropriados? E como podem as IPSS contribuir para diminuir estes números de internamentos inapropriados? É evidente que a Segurança Social tem uma responsabilidade indissociável e é crescida no que diz respeito aos internamentos inapropriados. Sendo assim, é importante perceber que medidas poderiam ser adotadas para mitigar esta situação de internamentos inapropriados. Assim, na perspectiva da CNIS, qual o papel da Segurança Social como elemento fundamental na resolução deste problema? E que limitações observam na Segurança Social no sentido de implementação das medidas mais abrangentes e respostas que visem debular o problema de internamentos inapropriados? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Doutora Maria João Quintela e Sra. Doutora Filomena Bordal têm 12 minutos para responder a estas questões e prestar todos os outros esclarecimentos que considerem necessários o tempo. Começa a contar agora, mas com alguma tolerância. Muito obrigada. Não responder por grupo parlamentar porque há questões que são comuns, que são transversais. retomando, portanto, o que eu há pouco dizia, há outras respostas que não apenas as respostas ditas Segurança Social-Saúde. Como eu falei, a ERP, a Lá Residencial, Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados, o SAD e o Acolhimento Familiar, que nunca é falado e que é uma resposta leve de ser fácil, flexível, de ser instituída e que vale a pena pensarmos nisto. Esta questão que preocupa a Comissão de Saúde, que nos preocupa a todos, também preocupa a CNIS. E a CNIS, quando foi, antes de dar parecer, antes da elaboração da Portaria 38, a CNIS apresentou ao Governo um programa que se chamava o Regresso à Casa, Exatamente, em que tinha uma vertente de saúde, tinha uma vertente social e tinha uma vertente de habitação. Porque nós sabemos que muitas das pessoas que têm alta hospitalar e não têm alta social, têm problemas da habitação. Ou porque não a tinham antes, ou porque ela não tem condições para poderem fazer lá a sua convalescença, se quisermos, prosseguir os cuidados que apresentam. Por outro lado, portanto, vale a pena pegar nestas matérias todas. Por outro lado, se a saúde garantisse o acesso aos cuidados de saúde primários de todos os utentes que estão em ERP ou que estão em instituições de solidariedade social, era mais fácil que isto acontecesse. E, de facto, não há essa garantia. Agora, está escrita no Compromisso de Cooperação 2023-2024, mas nós sabemos que há regiões, nomeadamente na região de Lisboa e Valdotejo, onde a ausência de médicos de família dificulta o cumprimento dessa orientação. Porque um idoso que está num ERP, aquele é o seu domicílio. E, portanto, ele devia ter direito, por exemplo, aos cuidados de saúde no domicílio, como qualquer outro utente teria direito. Uma outra questão que vale a pena e que se prende com esta matéria, a segurança social e as instituições, eu chamava a atenção, que me parece um dado muito importante e que nós fizemos referência na audição anterior, é que a portaria 38A-2023, que a senhora deputada fez referência, de 2 de fevereiro, define claramente que a monitorização de todo este processo de ocupação das vagas, da avaliação, de como é que isto tudo se desenrola, deve ser, é da responsabilidade, do Ministério da Saúde, dos serviços do ICE, da direcção executiva do SNS, e das organizações representativas do setor social solidário. Esta portaria é de 2023, nós nunca fomos chamados para qualquer trabalho de articulação. Portanto, não falem em articulação, não falem em articulação quando não há esta iniciativa. A CNIS teve a oportunidade de dirigir ao Instituto da Segurança Social e perguntar por esta articulação, inclusivamente pelos relatórios que no ponto seguinte deste artigo têm que ser trimestralmente apresentados, nunca nos foi dada qualquer informação. E inclusivamente também das instituições que aderiram a este processo. Porque se nós tivéssemos a relação das instituições que aderiram, daí podíamos selecionar as que são nossas associadas, das 3 mil e tal que são associadas, mas não são todas, e portanto podíamos fazer um acompanhamento, uma avaliação e apresentar propostas baseadas na realidade. Aqui está um primeiro ponto que é fundamental. As organizações representativas do setor social não são apenas para virem a audições parlamentares da Comissão de Saúde, e felicito a Comissão por essa iniciativa, são também para no dia a dia fazer esta articulação com as estruturas governamentais. O que não, o que de facto não se passou. Se calhar já não tenho mais tempo, e a doutora Maria João. Senhora, gerem o tempo conforme... Pois, mas não tenho relógio. Portanto... Orientação na parede. Pronto. E portanto, nós somos de facto essenciais, nós somos cruciais, tudo isso é verdade. Nós é que temos, nós é que desenvolvemos as respostas sociais e a rede. De facto, é importante. Mas também temos que ser, não é só ser ouvidos. Nós fomos ouvidos, por exemplo, quando foi para a elaboração da portaria 38. Nós temos que ser sistematicamente, continuamente. Nós fazemos parte do processo. Nós não podemos ser chamados apenas numa parte final deste processo. É evidente que há que fazer aqui um grande investimento. Um grande investimento na melhoria, no aumento das equipas domiciliárias, na melhoria da qualidade, na criação de novos lugares. De facto, é fundamental. E permitam-me que das instituições que nós referenciamos como sendo associadas da CNIS e que aderiram à disponibilização de vagas para o internamento. O que elas nos dizem é que, o que elas referem é que há atrasos nos pagamentos das compartilhações financeiras. O pagamento, o montante que está definido 1.400 para a ERP 1.700 e... Peço desculpa. Para lá residencial não cobre. As despesas acabam por ser inferior àquilo que é o resultado final de um acolhimento de idosos que não vêm por esta via. Por outro lado, a assunção de responsabilidades das unidades hospitalares de envio é diversa e não é toda igual, nem é toda como deve ser como a lei prevê que seja e que sentem uma pressão local pela aceitação das situações não enquadráveis em ERP e em lares de uma vez. Não. Então, rapidamente, não é sete, não é sete, não é sete, não é sete, um minuto, um minuto. Penso que estamos todos de acordo quando descrevemos que os cuidados centrados nas pessoas, os cuidados integrados, organizados, a articulação entre a saúde e segurança é um comboio que para em muitas estações, mas que, efetivamente, se não acontecer, não chegamos a parar a gente nenhuma. Portanto, ou melhor, há muita gente que para antes do que devia parar. E, portanto, como é que, primeiro, eu gostaria de dizer aqui uma coisa um bocado genérica, mas eu acho que é fundamental. O país tem que se encontrar com os mais velhos. Quer dizer, nós temos que viver num país em que percebamos que gostam dos mais velhos. Eu tenho um longo percurso nesta área e, portanto, também já estou no lado do conflito de interesses, mas não posso desfazer-me desse conflito de interesses. Mas tenho 30 anos desta matéria, fui das gerações que fez serviço médico à periferia, que teve os cuidados sob primários de início ao Serviço Nacional de Saúde e prezo estas respostas. Mas também já houve respostas em Portugal que podiam ajudar e hoje com as novas tecnologias isso é possível. Portanto, já existiu quando as urgências hospitalares não estavam todas concentradas e eram poucos os hospitais que tinham urgências hospitalares, eram poucos os hospitais, através das tecnologias, nomeadamente do serviço de teleexistência, permitir que pessoas que têm alto hospitalar mas que ainda não estão em condições de ir para uma instituição, tivessem ali, não se falava ainda em unidades de cuidados as pessoas também têm que se adaptar a muitas unidades mas e é difícil adaptar-se nestas circunstâncias e as pessoas poderiam ter eu trabalhei em Estrasburg trabalhei em vários hospitais desse tipo e haveria um interesse até dos próprios hospitais em terem um certo aula de convolescência um certo período de convolescência ou então poder levar as pessoas para casa mas elas estarem ligadas pelas novas tecnologias às urgências isto já existiu em Portugal existiu no hospital dos Capuches os velhos temos do programa de apoio integrado a idosos chamado PAI e existiu no hospital daquele que é no restil o São Francisco Xavier portanto não é difícil hospitalização domiciliária muito importante o AXAD iniciou-se em França há mais de 30 anos ou 40 e portanto faz-se através de poucos poucos meios de gestão como seja um call center como hoje se faz o SNS o 24 portanto isto permite também ajudar a recentrar naquilo que a gente chama os cuidados centrados nas pessoas o que é que são os cuidados centrados nas pessoas é primeiro não estão as camas primeiro não estão as vagas primeiro não está a logística primeiro está ali o desgraçado que está numa maca à espera que lhe dêem uma solução e que se calhar vai morrer antes do tempo porque não tem essa solução a tempo ou mais fica com dependências que eram evitáveis se tivéssemos por exemplo a gente manda as pessoas para casa também os hospitais estão desejosos mandar as pessoas para as instituições certo mas as instituições também não podem ser o despejo dos hospitais nomeadamente se não tiverem condições para isso e fisioterapia acesso a psiquiatria acesso a neurologia acesso a oftalmologia acesso ao torrino acesso àquilo que são as patologias enfim do que nos chamam o saco das comorbilidades mas que a gente leva às comorbilidades mesmo depois de uma auto-hospitalar por uma fratura de colo de fêmea a gente leva às comorbilidades e precisa de cuidados em que as pessoas percebam que ali estão pessoas que precisam de um lado e do outro e não é o jogo do empurra porque como dizia a sra.d. nós podemos ir e dar o nosso mas mas efetivamente há 30 anos que andamos neste caminho e portanto todos nós os mais jovens gostaríamos que tivessem outro futuro e os mais velhos que tivessem algo somos em muitos locais a única entidade empregadora como é que a gente faz? não há pessoas não olham para nós o que passámos na pandemia não se deseja a ninguém fomos os últimos a ter uma máscara como é que a gente não podia ter morrido? claro que morreu pedíamos aliás a nossa doutoramento é impedir e não orgulhamos-nos disso com muita humildade porque efetivamente nós passamos a vida a pedir e enquanto pela qualidade dos cuidados tivermos que negociar o testão é difícil para para concluir nesta fase eu penso que há um caminho que é possível de financiamento para projetos acordados entre as diversas entidades porque nós dependemos de várias entidades nós dependemos da articulação entre a saúde e a segurança social não somos nós que mandamos nessa articulação e portanto se essa articulação não existir o que é que podem as IPSS? andam ali de um lado para o outro a pedir por favor que não nos montem porque temos uma coisa porque não olhem para nós apenas como cumpridores de uma série de alíneas administrativas olhem para nós como cumpridores de de uma humanização que pretendemos fazer em território nacional de capilaridade de humanidade de proximidade com as autarquias com os privados com os públicos todos somos poucos para isto agora eu fazia o meu último pedido é que há que fazer também uma um ressurgimento de uma nova forma de olhar os mais velhos os mais velhos não podem ser vistos apenas como um custo porque se forem continuarem a ser vistos apenas como um custo temos que virar o chip há muita gente muita gente sem a qual 65 e mais anos sem quem famílias crianças sociedade pública não sobreviveria porque são os avós são os mais velhos quer financeiramente quer do ponto de vista organizacional que se fazem com que estas famílias sobrevivam muito obrigada muito obrigada a ambas passo agora agora para uma segunda ronda cada um dos senhores deputados tem um minuto passo ao grupo parlamentar do PSD a senhora deputada a Andréia Bernardo muito boa tarde novamente antes de mais dizer-vos que ficamos muito sensíveis com as informações que aqui nos transmitiram como também com o paradigma ou com a fotografia que também que hoje nos trouxeram não é algo que seja novo para nós e também partilhar que a preocupação para com os mais velhos até já nem é uma coisa do antigamente ou só dos mais velhos vemos cada vez e eu própria que sou residente aqui na área de Lisboa cada vez mais jovens preocupados com os seus avós porque não é uma situação só dos nossos pais é também muitas vezes dos mais novos de como conseguirmos dar respostas a essas pessoas e também se não têm condições para estar em casa ou estão connosco ou então não sabemos como dar essa resposta por isso algumas das afirmações que aqui também hoje nos trouxeram preocupa-nos que muitas vezes estas instituições sociais só se são procuradas quando já existe a emergência e não existe uma procura eficaz ou primeira das instituições governamentais terem essa conversa paralela não é só nas alturas de fazer os barómetros tem que ser simultaneamente e sempre tão paralelamente daí também que choca-nos um bocadinho que não existiu ao longo dos últimos anos uma conversa contínua e só quando querem também trazer os números mas acima de tudo e para terminar senhora presidente questionar apenas que temos aqui uma curiosidade se existe entre as instituições sociais como também com os serviços sociais hospitalares uma boa articulação entre ambas instituições como também se existe um rápido encaminhamento ou não e como é que poderia ser melhorado obrigada muito obrigada pelas questões importantes passo a palavra à senhora a senhora deputada do grupo parlamentar do PS senhora deputada Suzana Correia obrigada senhora presidente agradecer uma vez mais a doutora Maria João Quintela e a doutora Filomena Bordalo tendo em conta a importância deste assunto não posso deixar de referir a expressão da senhora deputada Andréa Bernardo quando se refere ao anterior governo com a falta de preocupação com o setor eu acho que é mesmo uma afirmação gratuita e não acrescenta nada de positivo ao que nós estamos aqui a bater e fala também do plano de emergência de libertar camas pois mas não diz como estamos mesmo a aguardar que o PSD nos introduza aqui o que as senhoras representantes das CNIS nos dizem que é medidas inovadoras portanto temos um ano até ao Norberómetro para ser vigilantes nessas medidas inovadoras e só para terminar eu pergunto se já tiveram oportunidade de serem ouvidas pelo atual governo tendo em conta a gravidade que está em cima da mesa tendo em conta que está assinuada no plano de emergência e de transformação se já foram chamadas e até porque fazem parte desta portaria que está em vigor se já foram chamadas para serem ouvidas pelo novo governo e só para terminar eu não podia deixar de referir que o momento da pandemia foi um momento difícil para todos transversalmente e o governo da altura que hoje nos podemos orgulhar dos resultados alcançados foram valentes na quantidade de medidas emergentes para fazer face a um conjunto de vicissitudes que nós conhecemos parece que nos esquecemos mas efetivamente conhecemos muito obrigada muito obrigada senhora deputada passa a palavra à senhora deputada do grupo parlamentar do Chega senhora deputada Sónia Monteiro muito obrigada senhora presidente neste momento estão previstos 205 milhões de euros do PRR para a criação de mais camas de cuidados continuados apesar das polémicas com os prazos e as próprias condições de candidaturas eu pergunto qual a perspetiva em relação a este investimento será que os nossos idosos vão ter um bolinho deste investimento e muito obrigada por terem vindo cá muito obrigada pelos vossos serviços e pelos vossos cuidados com os nossos idosos que tanto precisam e boa sorte obrigada muito obrigada senhora deputada tem tem neste momento três minutos para responder às questões se precisarem de mais um minuto ou dois não é por isso que nós não senhora doutora esteja à vontade muito obrigada eu há pouco não respondi é uma questão sobre a sustentabilidade que foi levantada pelo grupo parlamentar do Chega as instituições atravessam vêm atravessando não é hoje vêm atravessando momentos difíceis em termos de sustentabilidade financeira garantir sustentabilidade de valores também custa dinheiro e portanto é uma questão mas eu não sei se não será está sempre assim porque é sempre pouco o dinheiro para enfrentar dificuldades que são infinitas necessidades que são infinitas e os recursos são sempre finitos e portanto não é uma afronta a ninguém é de facto é uma situação que é só para vos dizer que relativamente a qualquer resposta social em média a compartilhação em média porque há respostas com maior compartilhação e outras com menor da segurança social é de 49% não cobre sequer a metade do custo de uma resposta social 29% vem dos dos rendimentos das mensalidades a totalidade de uma resposta social consome 70% da totalidade é consumida consumida entre aspas é investida em recursos humanos portanto estou a ver como de facto o peso a estrutura de uma de uma de uma resposta social neste setor não é de uma fábrica textil portanto nós temos que ter de facto aqui uma posição mais mais atenta e mais cuidada para este setor pegando em algumas das questões que foram agora referidas a senhora deputada Andréia Bernardo a articulação local com as equipas quer as equipas da ação social ou de serviço social dos hospitais e das instituições é sempre fácil é sempre boa o problema não está nessas articulações de proximidade até porque são sempre os mesmos que integram tudo integram os núcleos dos sem-abrigo entregam a rede social integram tudo quanto é são sempre os mesmos e portanto acabam por ter relações de proximidade facilitadoras isso facilita bastante as dificuldades estão depois a um outro nível relativamente a sermos ouvidos pelo atual governo estamos a trabalhar especificamente sobre esta matéria não posso garantir penso que a doutora Maria João também não poderá mas sobre outras matérias porque o social não para é constante e é de facto dinâmico e exigente e complexo relativamente ao investimento do PRR todos nós sabemos as dificuldades e há muitas vezes as consequências do PRR o aumento dos custos depois da construção depois as instituições já não podiam sabe disso melhor do que eu já não podiam aceder a parte financeira que lhes cabia portanto todas estas dificuldades que aconteceram mas importa salientar o seguinte penso que são 5 mil camas 5 mil e 500 lugares que estão previstos com este investimento do PRR este investimento é uma gota de água para pôr isto a funcionar é porque não basta construir camas construir lugares há que pôr a funcionar e o pôr a funcionar os recursos humanos e pôr a funcionar é outro é outro pacote financeiro significativo portanto é bom que se construa é fundamental mas não é não nos podemos não podemos ficar descansados que seja só esta a fatia financeira que é necessário para este para este eu não sei se a doutora Maria João se for falar eu peço desculpa se me antecipo que é o seguinte não estivemos cá em outubro do ano passado exatamente com a mesma problemática a consequência foi aumentarem os números não sei estamos em junho em finais de junho não sei quando será a próxima vez que cá estaremos e oxalá que seja para dizer não foram recriadas o governo fez mais isto fez mais aquilo e a situação parou ou já está até a diminuir eu não sei se o regimento eu já fui deputada mas não sei não tenho presente se o regimento da Assembleia o permite e se a comissão assim considerar para nós que nis porque para nós esta é uma questão muito cara muito importante para nós que nis era muito importante se o regimento o permitir e se a comissão também o considerar ter acesso às conclusões e eventuais recomendações que esta comissão possa vir a formular porque só assim é que nós também remando todos pela no mesmo sentido podemos ser parte da todos nós queremos qualquer que seja a ideologia o grupo parlamentar todos nós queremos é que este problema seja resolvido muito obrigada tem um minuto não faz mal está ótimo eu diria que nós podemos ajudar em vários planos de cuidados primários vacinações já colaboramos muito na área da vacinação podemos colaborar ainda mais nas campanhas vacinação tudo isso nós até fazemos às vezes alertas à própria Direção Geral da Saúde porque temos muitas das coisas começam ali agora estes casos de Covid que há e tudo para nós é uma enorme preocupação e precisamos de orientações precisamos de orientações e eu voltava aqui um bocadinho à ideia de que temos que sentir que o país é um país amigo dos mais velhos gosta dos seus mais velhos quer os vivos quer que eles estejam ativos e participativos daí eu chegava um pouco à estratégia para o envelhecimento ativo esperei por ela e que participei na hora de 20 anos mas lá veio mas agora tem que se pôr em prática mas quanto a mim merece uma reflexão porque está muito despartilhada eu acho que deve ser um consenso geral um país a mover-se para ser para ser ativo e participativo o mais tempo possível e também o respeito pela vida das pessoas não nos podemos só centrar em políticas de morte mas sim esse tempo aproveitado para políticas de vida e saber como é que damos qualidade de vida às pessoas que estão vivas e nos cuidados hospitalares há que realmente fazer aqui ou uma revisão do que é o paradigma do cuidado hospitalar numa população com 20% ou mais de pessoas com 65 e mais anos ou então teremos que arranjar condições para as pessoas se adaptarem porque é mais difícil as pessoas se adaptarem uma pessoa com 75 anos que acabou de fazer uma fratura de cote de fêmea está ali horas e horas à espera numa maca é só a gente pensar se fôssemos nós não é preciso mais nada mais nada absolutamente mais nada é porme-nos na pele de quem está ali reabilitação indispensável uma reabilitação sabemos mesmo na área da cardiologia que tem que ser iminente na área das fraturas das complicações respiratórias etc. com certeza portanto nós temos que ter aqui uma série de atenções que são específicas que todas nós conhecemos mas que se calhar se nos pusermos num papel dessa pessoa que espera por cuidados humanizados em tempo acho que ficamos a saber o que é preciso muito obrigada eu creio que em nome de toda a comissão bastante jovem também felizmente como podem constatar agradecemos os vossos contributos agradecemos sobretudo o vosso exemplo de vida e de trabalho e deixaram-nos aqui uma missão que não é só para a comissão de saúde também envolverá outra comissão mas creio que uma mensagem muito importante que é para também não usarmos só estes momentos como aqui vimos que sejam momentos construtivos e sobretudo que eles também nos permitam ajudar o nosso governo que é de todos e que também todos queremos que tenha bons resultados nestas áreas e por isso agradecemos também o desassossego que nos deixaram a todos e portanto ficamos aqui de facto com uma responsabilidade maior que é não estar apenas a chamar as pessoas e a discutir os assuntos no dia das audiências mas preocuparmos de facto em todos ser construtivos em algo que é transversal e há uma coisa que é segura e Deus queira que sim todos seremos velhos Deus queira que sim porque isso é bom sinal é sim bom sinal mais uma vez doutora Maria João Quintela doutora Filomena Bordalo muito obrigada pela vossa vinda e muito obrigada pelas vossas palavras e dou por encerrado faz favor sra.doutora faz favor não fiz referência e eu parece-me importante vale o que vale é esta iniciativa da unidade local de saúde entre dor e vulga porque outras 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 medidas é tal que nossa capacidade de pensarmos que abriu um concurso público para a estadia temporária no exterior de utentes a aguardar colocação em ERP nós temos que ir descobrindo outras coisas eu não sei o que é que isto vai dar eu não sei eu não sei não depois discutem essa matéria eu não sei o que é que isto vai dar não faço ideia mas é esta capacidade de nós descobrirmos e pensarmos outras respostas e não pensarmos sempre em rede e em ERP há outras há outras há outras lembram-se o doutor Paulo Mendo que falava no hospital recordam-se peço desculpa isto é indisciplina o que é isto vai dar